Ah, pintou o empate, olha o gol! GOOOOOOOL! Bola, colocou! Vai entrando na trave, olha o gol, olha o gol Flamengo! ...minutos do segundo tempo, autorizado, vem pra bola, Gabriel! Toque pro Diego, Diego devolve no Rodinei, ele ajeita no peito, faz o cruzamento, o desvio de cabeça! ...tem uma certa liberdade, rara no jogo, cruzamento do Rodinei, Lázaro, tocou, Pedro! Gabriel na esquerda, Arrascaeta por dentro, pro Arrascaeta, bateu! GOOOOOOOL! Léo Pereira na boca do gol, Léo Pereira levantou, subiu, toque de cabeça, Arrascaeta na trás! ...Rivero, de novo no Rodinei, foi no fundo, cruzamento, Arrascaeta, Pedro! ...estocou pro Everton Ribeiro, faz a inversão de jogada, a cabeçada pro VOL! ...cruza, Jandrei dá um tapa, voltou a bola pro Everton, GOOOOOOOL! ...essa parada, será que vai aumentar o tempo? Olha o Flamengo, olha o Flamengo, olha o Everton Cebolinha, levou pro direito! Pro Everton Ribeiro, clarinho, linda bola, Arrascaeta! GOOOOOOOL! ...pimenta, Felipe Luiz também, olha pro Felipe, deixou no Arrascaeta, arrumou pro Everton, pro Pedro, bateu! GOOOOOOOL! ...autorizado, Davi Luiz, partiu, bateu, GOOOOOOOL! ...partiu, Léo Pereira, bateu e é GOOOOOOOL! ...já tá autorizado, partiu, Everton Ribeiro, bateu e é... ...Gabriel Barbosa, partiu pra bola, Gabigol bateu... ...Brasil, Everton Cebolinha, partiu, Everton, bateu e é... ...autorizado, com fé no pé! UO-O-O-O-O-O-O-O-O!